Diretamente, Restante Lovefuck É o GM no beat, emplacando mais um Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou mas não deixou a bala Nossa mente fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das crianças E a paz de encanto, encanto nas favelas Nós é o gueto, pobre louco, maloqueiro Fui servente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado Chega a vida, cala E frio Lembro do passado frio e cabuloso A luz de velho e os gato no fio Banho de caneca com água do poço Foi aí que o líder surgiu Tipo o Robin Hood do pouco Fazendo muito fogo, colhendo frutos E ajudando o povo Mesmo assim eles me querem mal Respeita Respeita Que eu respeito você Aceita Que a favela vencer Receita É do pai E a colheita Seu filho que colheu Ontem eu colei de Lamborghini na favela Não foi pra se amostrar Foi pros moleques se espelhar Isso é prova viva Que cês pode ter uma odessa E que todo sonho pode se realizar Sei que maloqueiro é demais pro seu quintal Vem preto com dinheiro Sei que te incomoda Vindo nada Minha cara estampada no jornal Jesus é Fortaleza O que bate e volta E bate no ponteiro da melhor Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo, show, dormiu, cortou, raspo O que bate e volta E bate no ponteiro da melhor Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo, show, dormiu, cortou, raspo O que bate e volta Sonhei que até uma Lamborghini cereja A chuva me acordou levando meu barraco O desespero da velhinha veio desmoronado Ali nascia mais um cara revoltado Caí no laço e deu tudo errado Deu parceiro no chão, balia Deu pegou em mim Achei que era meu fim Deu, entendeu, como um aprendizador E hoje em dia na vida o ano incomodando Aqueles que um dia de mim veio a duvidar A meta foi buscar o progresso Andar no certo Com fé Deus vai abençoar Te pedi nas orações Entre os trovões Que as fases da vida já me fez passar Foi muita oração no quieto Um simples gesto Fez minha vida mudar Hoje nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo o bem reflete Que nós não aperta o beck Luta pela cabeça A vida é louca Onde vários se adianta Põe no peito a responsa Outros quer ir pro problema Corre pra boca Iludido com o dinheiro Quando vê como que é tesso Desistir de tudo Largar na hora Sou menor, mas sem mente De erguer minha favela Demoli todos os barra Que fazer com a zona de bora Esse esgoto me atrapalha Vai virar uma cascada Aquelas que tem e shop Hoje o favela do constrói Vizinha, tia Cida A partir de agora Cês podem ficar tranquila Não vou mais roubar sua alma De chegar com meu pote Fazer carinha de dó Pedindo um pouco de comida Quem diria no futuro Ia ter uma huracã Tem coleção de moto E também coleção de fã Quem sabe no passado Fosse tudo de outra forma Deus escreve o certo Por linhas Fala pra nós Quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boys Todas quebradas ecoam a minha voz Fala pra nós Quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boys Todas quebradas ecoam a minha voz Sonhei com aquela tal casa grande No meio da favela Porém quanto maior o sonho O maior é a queda Realidade é uma só e nunca vice-versa Se tem dinheiro tá no topo Se não tem tá na miséria Olhar aí por nós, Senhor Livrar da maldade desse mundo Ontem eu falei com o pastor O papo foi dado Tem que dividir o pão E na gominha de madeira Pingos e goteiras Eu muito novo Foi aí que eu conheci a fã Vários conselhos da coroa E uns puxando de orelha Mas foi aí que fiz minha cara E honrei Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio Aos tacos de vidro Revolução sempre notável Da água pro vinho A verdade é a tola Criança tá pros ouvidos Eu injustiçado invadiram minha casa Querendo o meu dinheiro limpo Nada vai arrumar Garagem lotada Hora que eu tirei Jajete panameira Conquistei com meu suor Vocês não vai levar Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio Aos tacos de vidro Revolução sempre notável Da água pro vinho A verdade é a tola Criança tá pros ouvidos Tento dia Olhei pro céu E fiz um Pedido a Deus Em um anjo E me abraçou É fiel Quem prometeu Eu era pequeno Mas sonhava grande E o impossível Era só questão Quem disse que na lama Não tem diamante Quem disse que flor Não nasce no lixão E os veneno que passei Fortaleceu Fé em Deus Mas não para Sonhar E lá em casa Meu barraco Não tem mais goteira Na fortaleza Uma gomona Com visão pra lá Da favela Onde vim E sei Onde quero Onde posso Chegar Não me vejo Melhor que ninguém Se ele deu Ele pode tirar Eu sou falho Mas eu sou fiel Hoje provo Como Deus é bom Persistente Igual o Daniel Lá nas covas dos leões Tô valente Como o Davi Também tenho um bom coração Precisei do baixo Pra subir Os menor Que é seu ex Pode até falar na tela Que o líder não presta Muitos vai querer apontar meu sucesso Mas quem tava lá Quando eu suportei o processo Quando vi o barraquinho caído O peso de um filho Veio o choro da mainha Trazendo desespero E levando o sorriso Do rosto Do periferia Hoje vejo até parece miragem Deus colocou uma lambo na minha garagem Quantas vezes dei fuga da maldade Mesmo sobrando oportunidade Acho que Deus fez um sorteio lá no céu Colho que plantei Levanta em meu troféu No juízo final Vamos ver quem é réu Muitos querem julgar Mas nem faz seu papel Se permita sonhar Olha a história que Deus escreveu pra me honrar Vários pra agora Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar Vários pra agora Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar Vários pra agora